Poucos sabem, poucos viram quanto eu quis você Resultados tão incríveis que eu alcansei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Poucos sabem, poucos viram quanto eu quis você Resultados tão incríveis que eu alcansei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Um exército aliado que eu mesmo vi Poucos sabem, poucos viram quanto eu quis você Resultados tão incríveis que eu alcansei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Poucos sabem, poucos viram quanto eu quis você Resultados tão incríveis que eu alcansei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Um garoto humilhado hoje é tipo rei Poucos sabem, poucos viram quanto eu quis você Resultados tão incríveis que eu alcansei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Um exército aliado que eu mesmo vi Poucos sabem, poucos viram quanto eu quis você Resultados tão incríveis que eu alcansei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Poucos sabem, poucos viram quanto eu quis você Resultados tão incríveis que eu alcansei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Poucos sabem, poucos viram quanto me esforcei Resultados tão incríveis que eu alcansei Um garoto humilhado hoje é tipo rei Um exército aliado que eu mesmo vi Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti